O que é que eu sou de Xan? Então, eu falo assim, para o sapato, então fica, te lembra de Cisar, e mais show e inspirações de Xan? Ok. Primeira música que você me encanta, de um amigo, foi Adder, que grava. Adder, que grava. O que é que eu sou de Xan? 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 Eu vou estar lá na beira-o e eu vou estar com a palavra Eu vou estar lá na beira-o e eu vou ficar com a obra Tem que vender, tem que ensinar o cheiro de o meu Não importa, só eu não acredito meu Eu vou estar lá na beira-o e eu vou estar com a palavra Eu vou estar lá na beira-o e eu vou ficar com a palavra Amém. 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 Amém.